Sempre alguém me desperta Eu deito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo E às vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim eu sei Maior que um furacão, mais forte do que imaginei É você que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou perfeito Eu estou a seu dispor Seja onde for você É você que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou perfeito Eu estou a seu dispor Sempre alguém me desperta Se me desejo Mas você é minha paixão Porque te amo Eu sei que estou agindo errado Mas acontece sem querer Respeito com alguém do meu lado Mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo Mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor dentro de mim eu sei Maior que um furacão, mais forte do que imaginei É você que domina sem saber Eu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou perfeito Eu estou a seu dispor Seja onde for você É você que domina sem saber Eu desejo, meu prazer Toda vez que eu faço amor Seja onde for você Não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou perfeito Eu estou a seu dispor Eu estou a seu dispor Seja onde for É você que domina sem saber O desejo, meu prazer